Uma família de São José dos Pinhais está recebendo ameaças. O motivo? Mais um homem conformado com o fim de um relacionamento. E aí pensa que pode fazer tudo. Veja. Antes de abrir o portão, a família olha bem. Precisa ter certeza de quem está chamando. Agora tá assim, né? Qualquer barulhinho, qualquer... Alguém falar alto aqui na rua. Ou qualquer coisa que estiver acontecendo, o coração dispara e a gente corre. Os pais têm medo que seja o ex-marido da filha. Na manhã desta quinta-feira, ele veio de novo. Segundo a mãe da vítima, o homem ficou aqui na frente chamando pela ex-mulher. Pulou e tentou entrar na casa. Estão todos assustados, porque nesta semana ele já esteve aqui e fez isso no carro do ex-sogro. Nas redes sociais, ele escreveu. Agradeça que foi só o vidro, não foi sua vida. E colocou o nome do ex-sogro. Não consegue dormir mais tranquilo, dorme assustado. Não pode fazer nada. A polícia vem aqui também e diz que não pode fazer nada, não pode prender. A guarda municipal vem e diz que não pode prender. A mãe tem 65 anos. O pai, 66. Ele aposentado, ela dona de casa. Pais de quatro filhos. Só queriam viver em paz. Mas estão desesperados. A filha caçula tem 39 anos. Terminou o relacionamento e há duas semanas veio morar aqui na casa deles, em São José dos Pinhais. O ex-marido não para de perseguir a mulher. Está ameaçando a família inteira. Eu, sinceramente, eu estou, assim, amendrotada, assim. Estou com medo, sim. Foram quase dois anos de relacionamento. Ela está grávida de cinco meses. Decidiu sair de casa porque, segundo a família, não aguentava mais a violência do marido. Teve até que mudar de emprego porque ele estava indo no local. Na última terça-feira, dia em que ele fez isso no carro, a ex-mulher tentou fazer boletim de ocorrência na delegacia da mulher e do adolescente em São José dos Pinhais. Mas, segundo a família, ela voltou para casa ainda mais desesperada. Ela falou, mãe, eu me senti humilhada. Eu me senti um nada ali dentro. Porque eles fizeram o maior descaso. Provavelmente, ela estava acreditando mais que o homem era o santo. E ela falou, eu me senti ele o santo e eu a pessoa agressora. Esse é o problema, né? Você vive com medo. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe do que a pessoa que está com a motivação passional dentro dela é capaz. E ela é capaz das maiores atrocidades. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que a vítima foi atendida na delegacia da mulher de São José dos Pinhais, onde foi registrado o boletim de ocorrências. A polícia também informou que foram solicitadas medidas protetivas e o inquérito policial foi instaurado em meio a tudo isso. Uma coisa não faça, mulher. Não retire a queixa. Deixe a queixa lá. Enquanto estiver, a polícia está investigando. 7h42 agora. Um homem é morto.